Eu compreendo a sua questão, mas há aqui uma coisa que quero deixar já claro, porque parece-me que era importante neste meu primeiro jogo em Famaldicão poder acabar o jogo com uma vitória. Era importante porque eu reconheço a massa adeptica que este clube tem, a massa adepta apaixonada que ele tem e era importante que a gente volte a trazer a massa adepta para o nosso lado. Era importante que eles comecem a jogar com a equipa, porque podemos fazer do nosso estádio uma fortaleza se tivermos todos juntos. E era importante passar-lhes esta confiança de que a equipa é capaz, de que a equipa sabe ganhar, até porque nesta época foi a primeira vez que fez duas vitórias consecutivas e esperamos que de futuro a nossa massa adepta ainda seja mais participativa para que possamos também não ser mais fortes. Em relação àquilo que me coloca, eu compreendo, mas até olho para essa questão de outra forma, porque quem acaba por fazer um ajuste àquilo que estava a ser o jogo do Vizela é o Famaldicão. Ao Famaldicão, porque nós na primeira parte estávamos a saltar na pressão com os nossos dois médios, o Zé Edu e o Topites, e estávamos a dar algum espaço a um dos avançados do Vizela para vir receber entre linhas. Na segunda parte acabámos por fixar mais um dos médios, para não lhes dar essa ligação, que eles na primeira parte estavam-nos a criar algum desconforto com essa ligação. Em relação à pressão que continuámos a fazer, era importante continuar a fazê-lo. Era importante, porque é importante que os nossos jogadores sintam a responsabilidade de controlar os jogos, não com uma linha demasiado baixa, mas controlar os jogos com bola. E eu acho que foi o nosso grande pecado hoje, porque acabámos por sofrer dois golos. Não por aquilo que o Vizela e os comportamentos que o Vizela têm em ataque organizado, mas por um lançamento de linha lateral, em que estava bem identificado aquele tipo de lançamento. E nós estávamos bem posicionados, por incrível que pareça, para o lançamento, mas o avançado do Vizela foi mais forte da forma que rodou. E o segundo, acaba por ser uma transição de uma bola perdida, em que demos demasiados toques na bola para a zona de terreno que estávamos a pisar. E foi dessa forma que sofremos dois golos. A verdade é que, em todo jogo, acabámos por ter mais duas, três, quatro, cinco situações em que poderíamos fechar o jogo. Não havia a necessidade de sofrer da forma que sofremos, mas a verdade é que tínhamos também, do outro lado, uma equipa a lutar pela vida. E nós sabíamos, e na antevisão deste jogo eu tive a oportunidade de dizer, que provavelmente seria dos jogos mais difíceis que iríamos ter nesta época. Pelos números de pontos que tínhamos e por aquilo que queríamos somar, pelas dificuldades na tabela classificativa do Vizela, pela necessidade de eles somarem pontos, a gente sabia que o Vizela, e eu disse aos meus jogadores ao intervalo, que o jogo não estava fechado com 2-0. E não estava fechado. E disse-lhes isto convicto das dificuldades que os Vizela nos iam colocar na segunda parte. Agora, foi importante a forma como reagimos ao empate também. A equipa acreditou, continuou a querer ir à procura, nem sempre da melhor forma, nem sempre da melhor forma, mas a verdade é que só com esta crença é que era possível levar deste jogo, depois de todas as incidências e as três pontos. Eu estou cá há 15 dias. Há 15 dias. E nestes 15 dias, eu prefiro responder àquilo que encontrei, e à forma como foi recebido, e à aceitação do meu trabalho, da forma que está a ser no seio do grupo e no seio dos jogadores. O que eu lhe posso dizer é que em 15 dias de trabalho, aquilo que estamos a procurar transmitir está a ser bem aceito e assimilado, e sinto a equipa a crescer, sinto uma equipa alegre, sinto uma equipa a querer competir, uma equipa a querer crescer a esse nível. Agora, em relação ao futuro, basta olhar para os últimos 5, 6 anos e ver o crescimento que o FAMODICÃO tem tido. Não só em termos de equipa, porque, agora, em termos de alicerces, daquilo que eles querem no futuro. Acho que isso é mais que evidente. Eu acho que aquilo que tem crescido o FAMODICÃO em todas as vertentes, quer futbolística, quer logísticas, quer estruturais, eu acredito que o FAMODICÃO, no futuro, vai olhar para os lugares de cima, sem dúvida, porque está a criar bases sólidas para que isso possa acontecer. Não é só um trabalho da equipa técnica. Eu acho que isto é trabalho de toda a gente, porque se fosse só o Armando Evangelista isolado da equipa técnica, ou só a equipa técnica, não conseguia nem tirar sumo do Chiquinho, nem conseguia tirar sumo de coisa nenhuma. Eu acho que é um trabalho de clube que está a fazer com que estes jogadores realmente acreditem no potencial que têm e consigam transmitir isso nas avaliações que têm. Essas avaliações são os jogos. E eu acho que o Chiquinho é um dos elementos que entendeu isso, que tem potencial, que sabe que pode fazer ainda muito mais que é aquilo que tem vindo a fazer e está a procurar fazê-lo. É óbvio que nós, enquanto equipa técnica, o que é que nos compete? É olhar para as características do Chiquinho e dos outros Chiquinhos todos e procurar dar-lhe um tipo de jogo, procurar dar-lhe ferramentas para que as suas qualidades possam ser evidenciadas e que a equipa em si possa tirar partido disso mesmo. Essa é a nossa função, não só com o Chiquinho, mas com todos eles, não é? Se calhar o Chiquinho, porque marcou e assistiu em dois jogos, sobressai mais. Mas há outros elementos que não o fizeram em que estou muito contente com aquilo que têm vindo a fazer também. E aí E aí Obrigado.